Oi pessoal, eu sou o Pedro Chaves, da equipe de porta do The Live Show, e hoje eu tô aqui pra entrevistar a nossa querida Manu Gavassi. É muito bom que eu tô aqui com esse café, eu tô igual uma senhorinha aqui, ó, com o meu cafezinho. Eu acho um prazer mesmo assim. Conta pra gente, Manu, quais são as suas expectativas pro programa, daqui a pouco você vai estar lá embaixo com a gente. Cara, eu fiquei chocada com esse...